E olha aí pessoal o resultado aqui do nosso bolo 4 leites de pêssego Espero que vocês curtam, quer ver o passo a passo, continue ligadinho no nosso vídeo que já vai começar Olá, boa tarde pessoal, estou aqui com mais um vídeo Espero que vocês curtam, convido vocês para ficar até o final Eu hoje tenho cheio de 4 leites com pêssego, uma delícia pessoal Então bora lá fazer a receita Vamos utilizar 300 ml de leite, estou usando leite integral aqui Com 4 colheres de sopa de amido de milho, já está dissolvido viu pessoal Então 300 ml de leite, 4 colheres de sopa de amido de milho, não é aquela colher de mãe tá 200 ml de leite de coco ou uma garrafinha Estou utilizando aqui uma caixinha de creme de leite E vou utilizar também para a nossa receita uma lata ou uma caixinha de leite condensado Aí fica a gosto de vocês Então O nosso fogo, fogo médio Nunca em fogo alto E bora lá preparar esse delicioso creme aqui Creme belga Vamos preparar esse delicioso recheio de 4 leites Aqui E eu vou mexendo aqui, mexendo sem parar E volto mostrando para vocês aí O passo a passo aqui do nosso recheio O nosso creme já está engrossando Eu vou deixar até que ele solte aquelas bolhas Aí ele já está pronto Ele fez essas bolhas É sinal que ele está pronto Ele está soltando lá E agora aqui pessoal Eu já vou transferir para o refratário E aqui pessoal Eu transferi todo o meu creme Aqui para o refratário E eu vou colocar esse plástico aqui em contato com ele Se não der eu pego o maior Pego o outro Pronto Creme Protejo ele pelo plástico Para não criar película Volto com a montagem E vou esperar o creme esfriar E volto com a montagem para vocês E olha pessoal Nosso creme aqui já frio É só tirar aqui O plástico Que está aqui Vamos mexer aqui o nosso creme Já começa a ficar macio Assim a gente vai mexendo Todo o nosso creme Olha como ele vai ficando Aqui pessoal Tem pêssegos picadinhos Eu deixei passando pela peneira Para tirar todo aquele caldo Que fica Eu gosto de cortar em tipos de filetinhos Filetinhos assim Mostrando aqui para vocês Deixei alguns para enfeitar O bolo só E a gente vai misturar aqui Ao nosso creme Por isso que é bom até que o nosso creme Esteja um pouquinho mais firme Porque o pêssego Por mais que a gente penele ele tem Ele fica com a sombidagem Então aí o nosso creme já fica Naquela pêssegura Perfeita Sem perigo de vazar no bolo Pronto Assim fica todo distribuído aqui O nosso recheio Vou fazer aquela divisão E agora aqui Vamos ao bolo A assadeira que eu assei meu bolo É 20 por 7 Deixo a receita na descrição do vídeo Para vocês Mas é uma massa de 3 vols A massa já está cortadinha aqui Aquela massa macia Fofinha Vamos começar aqui A montagem do nosso bolo Coloco sempre uma parte Divido em 3 partes Divido 2 vezes Corto 2 vezes a massa Para ter 3 partes de disco Água e leite condensado Leite e açúcar Leite com leite condensado Aí fica a critério de vocês O que vocês gostam Para umedecer aqui o bolo A caldinha pode ser a calda base Que vocês gostam Lembrando que se for com leite Ela A validade é um pouco menor E vamos aqui Com o nosso creme belga Bolo bem recheado Nosso 4 leites Né pessoal Nosso recheio de 4 leites Aqui Cheirinho de leite de coco Com pêssego Que combinação gostosa Agora aqui Eu ajeito o recheio Aqui 4 leites com pêssego É esse Ajeitado Aqui Venho com outra parte De disco Acerto aqui Pressiono Ergo Aqui Porque as vezes A hora que a gente Coloca outra massa Pode ser que o saquinho As vezes entre aqui No nosso bolo Vamos umedecer Aqui novamente E agora aqui Eu coloco o restante Aqui do recheio O pêssego Parece que tem uma Algo que fica preso nele Que as vezes A gente dá a impressão Que ele nem cola Ao recheio É como um morango Que tem aquela Escozidade deles Essa umidade deles Pêssego em caldas Foi o que eu utilizei Aqui na minha receita Mas você pode acrescentar A fruta Que você quer Ou fazer Esses quatro leites Sem nada Também Para fazer uma outra parte De doce de leite Vamos lá O doce de leite Também fica Super delicioso E aqui Acrescentamos A última parte Aqui Umedecer aqui Novamente E o nosso bolo Aqui Já está montado Agora é só acertar A parte desse saquinho Que você encontra Nas lojas de embalagem É aquele saquinho De mercado A medida que eu utilizo É 40 por 60 Pessoal O bolo aqui Já está montado Vai para a minha geladeira Seis horas De um dia para o outro E volto com a decoração Para vocês E olha aí pessoal Aqui eu abro a embalagem E vou colocar aqui No disco Porque eu vou fazer Com a espátula Da arte em bolo Tirando aqui O nosso recheio De quatro leites Quatro leites Com pêssego Mas pode ser Com abacaxi Com morango Com coco Ou somente O quatro leites Fica uma delícia Olha o nosso bolo Como que fica Bem recheado E vamos cobrir agora E fazer uma linda decoração Agora pessoal Para cobrir o bolo aqui Irei utilizar aqui O bico 1A Da Wilton A cor aqui É laranja Peguei algumas gotinhas De laranja Aqui no meu bolo Vou deixar o meu bolo Com uma cor Então bora lá E eu vou utilizar aqui O bico Para fazer Para passar aqui Preciso que seja Uma camadinha Um pouco mais grossa Porque eu vou utilizar Aqui nesse bolo Espátula Estou passando Aqui E aí Vamos lá. Pessoal, vou utilizar essa parte que é a parte lisa. Essa aqui, a espátula de arte bolo, tem uma parte lisa e a outra toda com desenho. Então, vou usar aqui a parte lisa, a alisada aqui no meu bolo. Antes de eu passar aqui a de textura, a outra. Dá uma alisadinha no bolo. Agora, na parte superior do bolo. Eu vou ajeitar aqui. A parte de cima eu vou trabalhar com bicos, viu pessoal? Então, vamos ver aqui. Olha como facilita. Depois eu passo essa espátula aqui menor. Essa parte aqui pra textura, a parte menorzinha. Só vou encostar aqui e deixar fazer os risquinhos aqui no meu bolo, ó. Tô apaixonada por essa textura. Olha que linda. E vamos continuando aqui a nossa decoração. Vou acertar aqui a parte de cima do meu bolo agora. Só puxando aqui. Certo? Olha que linda a textura da espátula arte em bolo. E agora vamos aos acabamentos. Vamos usar o acabamento aqui com o bico 0,70 aqui na parte de cima. Bem no cantinho aqui. A gente vai fazer aquele lindo babadinho aqui, ó. Girando a bailarina. Girando a bailarina. E olha que lindo que fica. E vamos continuando a decoração. E agora com o bico 35 da Wilton, vou fazer o acabamento aqui. Vou fazer duas fileiras de rosetinhas, tá? Então, com o bico aqui em pé, eu venho aqui bem na pontinha aqui e venho fazendo as rosetinhas com o 35. Assim a gente já faz aqui também o acabamento no bolo. Recheio de 4 leites. Então, fiquem ligadinhos que eu vou cortar esse bolo aí pra vocês também. É chantilly que eu estou trabalhando, não é chantilly. E vou fazer mais uma fileirinha aqui por dentro, aquele rosetinho, ó. Estou com um pouco de pêssego aí, que eu separei uma porção, né? Pra mim enfeitar. Então, eu preciso, quero deixar ele pra fazer os enfeites aqui também. Então, eu acho que eu vou precisar fazer mais uma fileira aqui de rosetas. Pronto, chegando aqui esse final, vamos completando pra deixar o nosso bolo lindo. E olha aí, pessoal, e aqui no meio vou colocar os pêssegos, deixar o nosso bolo bem apetitoso e bem lindo. Olha, é uma pequena porção mesmo que eu deixei aqui separado pra enfeitar o nosso bolo. E pra dar aquele charme aqui no bolo. Vou colocar essas pérolas aqui da Wilton no tom de laranja. Vai dar um destaque total aí no bolo que vocês vão ver. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Uma cor escura e uma cor clarinha. Olha que fofo que fica. As pérolas aqui da Wilton, olha que charme que vai dando. Assim eu não vou colocar a cereja, né? Que não todo mundo fala assim, dane. E sim, eu vou colocar aqui as pérolas. Senão eu vou ter que pôr cereja, né? Que bom a gente dar uma cor, né? A mais do nosso bolo. E olha o charme que fica aqui, as pérolas. Mesmo aquelas que a gente faz as pérolas, o chocobol, né? Que a gente compra, coloca as pérolas. Mas olha o charme. Aqui que dá o bolo. E vamos deixar nosso bolo muito elegante, muito chamativo, apetitoso. E sim, olha o charme dele aqui no bolo. Vou mostrar um cartinho pra vocês ali. E olha aqui como que ficou aqui o nosso bolo. E agora vamos cortar esse bolo, pessoal. Pra gente ver como que fica aqui o nosso bolo de quatro leites. E olha aí, pessoal, que fatia linda. Vou colocar aqui pra mim não derrubar a fatia. E vou mostrar pra vocês o bolo. E aqui o resultado aqui do nosso bolo. E olha aqui como que fica aqui por dentro também. Olha que lindo. Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigada a todos que chegaram aí até o final do bolo, né? Virou cortando aí, vira o recheio. Que recheio divino. Espero que vocês curtam mesmo. E quem fizer, deixe nos comentários aí se gostou. Pessoal, muito obrigada a todos. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. 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 Tchau.